Boa noite, hoje sexta-feira, dia 5 de janeiro, e eu gostaria de compartilhar um pouco com você o texto que se encontra no livro de Gênesis a partir do capítulo 11, verso 27 em diante. Bom, esse livro de Gênesis, a história, pelo menos assim, de Noé, de Abraão, praticamente não existia escrita na época, então são histórias que passaram de pai para filho, pai para filho, dentro da dignidade de cada um, ou da fidelidade também, está certo? E dentro desse aspecto, eu gostaria de compartilhar com você o seguinte, está certo? Eu vou falar um pouco de Abraão, não é Abraão, por enquanto, está certo? De onde surgiu esse personagem? A Bíblia diz o seguinte, ele descende de um dos filhos de Noé. Noé teve três filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, na descendência de Sem, ele cita vários, né? Fulano viveu, casou com Beltrano e teve assim tantos filhos, por aí, por diante vai. Mas no verso 27, ele diz, são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló, morreu Arã, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeiros. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Abraão e a Naor tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá, a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Então, no caso, Ló é sobrinho de Abraão. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeiros para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Terá, vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E agora começa a história de Abraão, a partir do verso 12. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé. Veja bem, se é o pai, é ele que primeiro tem o aspecto de fé na Bíblia. Então, preste atenção. A partir do verso 12, diz, Ora, disse o Senhor a Abraão. Ou seja, a primeira experiência é onde Deus está falando a ele, onde ele está ouvindo o Senhor. Ninguém sabe para trás o tipo de fé que eles tinham, mas Deus falou com Abraão. Então, disse, Diz o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua paretela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja que interessante. Até aqui, não se mostra na Bíblia que Abraão conhecesse a Deus. Está certo? Conhecesse Iavé. Mas agora ele vai, Escuta Deus, Deus fala com ele, e diz, Olha, sai da tua terra, da tua paretela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Setum, a benção. Veja que interessante. Deus fala que Abraão saia daquele comodismo, que é a casa de seu pai, daquela terra que você está acostumado, e você vai para uma terra onde você não conhece nada. Além disso, Deus está dizendo, olha, de você vai surgir uma grande nação. Sabe o que é? Os judeus e os árabes descendem de Abraão. Preste atenção. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ou seja, o teu nome vai ser conhecido. Só que, naquela terra onde você vai estar, Deus dá uma ordem a ele. Setum, uma benção. Ou seja, Abraão, eu vou te abençoar. Mas lá você vai ter que ser benção para aquelas pessoas. Essas pessoas vão ter que ver, através dos teus autos, que você é uma benção. E o ser está praticamente, é do verbo ser, né? Ser tua benção é uma ordem. Deus está ordenando a Abraão que ele tem que ser uma benção. E você? Você sabia que você também tem que ser uma benção? Você tem sido benção para as pessoas que te cercam? Para as pessoas que você não conhece? Você tem sido benção para aquele e aquela que te odeia? E ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na verdade, ele está o seguinte, vamos traduzir. Abraão, na tua mão está a benção. A quem você abençoar, será abençoado. A quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. E isso nos traz algo na nossa mente. O que é que tem saído nos nossos lábios? Maldição ou benção? A gente tem desejado mal alguém ou benção? Veja bem, as palavras são sementes jogadas assim no universo, onde um dia ela vai germinar. Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado? E ele continua, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, gente do céu. Veja que responsabilidade Deus está colocando nas costas de Abraão. Abraão, nas tuas costas está a benção de todas as famílias da terra. A minha família, a tua, tem que estar ligada à benção de Abraão. Continua. Partiu, pois, Abraão, como ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Ou seja, Deus mandou Abraão sair. E ele levou de quebra Ló, que Deus não tinha mandado. Ele leva Ló. E nós vamos ver adiante que Ló deu problema a Abraão. Está certo? Então, ele saiu sem questionar Deus. Ele disse, eu vou sair. Mas também não sabia para onde ir. Porque Deus, olha, eu vou te mostrar. Sai aí sem rumo, que você vai chegar à terra, que eu vou te mostrar. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão, Abraão consigo, a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, o seu subinho. E todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Arã. Ou seja, levou seus servos, seus funcionários. Partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram a Canaã. Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até ao Carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam aquela terra. Veja bem. Eu vou dar um salto aqui, para você entender onde a gente quer chegar. Abraão, entenda, a esposa dele era estéreo, Sarai, Sarai era estéreo. Depois devoltou o nome dela para Sarai, só isso, está certo? E o que acontece? Eles não tinham filhos. Passado muito tempo, nós já vamos ver isso agora, lá adiante, no capítulo 22, olha que eu estava no capítulo 12, no verso 22, certo? Deus já tinha dado a ele, a Isaac, certo? A Sara já teve velha, né? Muito velha, acima de 80 anos de idade, para você ter ideia. É que ela veio ter a sua bênção e entre ela ter a bênção, né? Às vezes as pessoas querem antecipar as coisas de Deus. Deus prometeu uma bênção para ela, não quis esperar. O que é que ela fez? Pegou a serva dela, Agar, e disse, Agar, vem cá, você é minha empregada. Você vai dormir com o meu marido. Porque não tinha essa questão de entendimento de família que a gente tem hoje. Porque ela queria dizer o seguinte, o filho da empregada que coabitou com o meu marido é meu. Ela quis antecipar a bênção de Deus e daquela relação nasceu Ismael. Ismael é o pai dos árabes e Isaac é o pai dos judeus. E quando nasceu Ismael, a promessa para Ismael foi que ele seria brigão. Olha como os árabes são, moraria em tendas do deserto. Mas vamos lá. Eu sei que Deus abençoou Abraão com Isaac. Deus deu uma bênção. Será que Deus parou nessa bênção? Deus disse, não. Eu vou provar a fé de Abraão. Você já imaginou que de repente você pode ter uma fé provada? Vamos ver aqui o que Deus fez? Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, a prova, ele disse, Abraão, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. É um termo que a gente tem que dizer a Deus todo dia. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho, o teu tudo. Pega esse teu tudo, que é Isaac, a quem tu amas. Veja bem. O teu tudo aqui, você é apegado a quem tu amas e vai-te para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gente do céu. Abraão e Sara oraram tanto tempo, clamando por um filho, e agora Deus diz, olha, esse filho vai ser oferecido em holocausto. Gente, praticamente eram os animais. Você imolava um carneiro, uma vaca, alguma coisa assim nesse sentido, e oferecia ao Senhor por nossos pecados. Era assim na época. E Deus disse, tu vai fazer isso. Tu vai oferecer o teu filho a mim. Você pensa que Abraão chorou, pensou duas vezes? Oferece a mim. Aí diz o quê? Da mesma forma quando ele disse para Abraão na época, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão agora não titubeou. Diz o texto, levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado ao seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Gente, Deus envia a gente muitas vezes para o local que não é aquele que a gente sonhava. Será que Abraão estava feliz com isso aí? Não. Ele estava obedecendo ao Pai. Diz mais. ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, andaram três dias com Isaac e os seus servos. Então disse aos servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá e, avento atorado a Deus, voltaremos para junto de vós. Preste atenção nesse texto. Chega lá no pé do monte ou coisa parecida, ele disse para os servos, fica aqui, quem vai subir ali sou eu e o rapaz. Está certo? Vamos adorar e, depois de adorarmos, nós vamos descer. Veja que interessante. Isso é uma palavra de fé. Porque, se Deus disse a ele, você vai oferecer seu filho em holocausto, ele desceria sem seu filho. mas, pela fé, ele disse, eu vou subir com meu filho e vou voltar com meu filho. E ele venceu a Deus e sair. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaac, seu filho. Porém, preste atenção, botou Isaac lá deitado na pedra, sei lá onde, pegou aquela lenha, fez-se você montando a fogueira de São João. certo? Pega, talvez, um carneiro, alguma coisa assim, coloca lá no meio daquela lenha, a lenha por cima para botar fogo. É isso que ele fez. Ele colocou Isaac, seu filho sobre aquela lenha. Porém, levava sua mão o fogo e o cutelo. Ou seja, numa mão, ele estava levando o fogo e o cutelo. É algo realmente para matar o filho. Está certo? Ora, e diz mais, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Olha para aí, que situação. Perguntou-lhe Isaac, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Daí, um dos nomes de Deus é Deus proverá. Eu quero dizer para você que não sei qual a dificuldade que você possa estar passando, mas existe um Deus que proverá a tua vitória. pai, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? Ele não sabia que o cordeiro seria ele, né? Deus proverá. Porque Abraão, pela fé, está dizendo, não é meu filho, mas haverá de vir um cordeiro para tomar o lugar do meu filho. Presta atenção. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, né? E seguiam juntos. isso não é paixão de fé? Que loucura, não é verdade? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac e seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Veja que situação. O tudo de Abraão e Sara estava ali agora para ser queimado. em holocausto o Senhor. E estendendo a mão, tomou o cultelo para imolar o filho, ou seja, eu diria, fazer que nem um cordeiro, né? Cortava o pescoço, é isso? Para matar e depois queimar em holocausto o Senhor. Mas do céu livradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. então o anjo disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, o teu tudo, você não negou a Deus. E eu faço uma pergunta para você, o teu tudo está oferecido ao Senhor ou você tem repetido parte de você, como é que está aí? O teu tudo, você não me negou o seu filho, o algo mais importante da tua vida, você não me negou. Você sabe quem é esse anjo do Senhor? Porque ele está no singular. Sempre que aparece o anjo do Senhor do Velho Testamento, se diz que é Jesus. já era Jesus naquela época. Presta atenção. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do filho. Gente do céu! Não tinha carneiro ali. Você lembra que quando o Isaac perguntou, pai, temos a lenha cadê o cordeiro? Deus proverá. Isso é palavra de fé. Meu filho, Deus vai prover. Vamos seguir o rumo que Deus vai prover. E de repente, quando o anjo diz, não queime, seu filho, sua fé foi provada. Diz que ele olha e vê um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. O que é que isso fala pra mim e pra você? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, esse cordeirinho que foi achado ali morreu no lugar de Isaac. Jesus foi pra cruz no meu lugar e no teu lugar. veja como é bela a Bíblia, como é bela a palavra de Deus, como é profunda a palavra de Deus. Ora, e aí diz, e pôs Abraão por nome em aquele lugar, o Senhor proverá. Quer que ele disse ao filho, Deus proverá? Eu disse pra você, um dos nomes de Deus é Deus proverá e naquele local onde se deu essa experiência profunda, Abraão disse, em nome desse lugar vai ser Deus proverá. daí disse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gente, é no monte do Senhor. Onde você está é onde Deus mandou você estar. Mas eu quero dizer pra você essa noite que o Deus proverá. Ele está aí onde você está ouvindo. Ele vai estar junto de alguma pessoa que você vai repassar esse áudio. Porque o Deus proverá. Ele é fiel. Ele prover realmente. Você crê nisso. Se você crê nisso, feche os olhos e vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu creio que tu te revelaste a esse ouvinte, a essa ouvinte, através dessa palavra, nesta noite. Pai, tu és o Deus proverá. E eu confesso diante dessas pessoas, quanta experiência eu e Naitemos do Deus proverá. Nos últimos momentos de angústia, tu chegaste com a provisão para nós. Porque nós cremos no Deus proverá. Então, Senhor, que essa pessoa que posso estar ouvindo, tenha a mente aberta para o milagre que és tu através de Cristo. Como Cristo muito bem disse, tu estás querendo alguma coisa? Tranque teu quarto, tranque teu quarto, pede meu Pai em meu nome que Ele vai te responder. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. É isso que Ele quer de você. Bata, peça, creia que a vitória vem em nome do Senhor Jesus. Amém? Sexta-feira hoje, que Deus possa te abençoar. Como sempre, alguém pode não conhecer meu nome aí, meu nome é Luiz Andrade, tá certo? Pastor? Amigo para os outros? Tá certo? E se esta palavra tocou o seu coração, de repente você pensa, puxa, fulano, fulana precisava ouvir essa palavra de fé. Eu peço a você que você encaminhe para os seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, para quem você puder, você encaminhe essa palavra porque você vai estar abençoando alguém. Você, de repente, vai tirar alguém de um pré-suicídio, quem sabe? Não é isso? Alguém que está no sufoco, alguém que, como diz Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, de repente, esse vale da sombra da morte não seria a morte em si. Alguém está tão sufocado que ele não consegue sair do lugar. E quando receber essa palavra, quem sabe que não vai sair. Tá certo? Fica com Deus, que Jesus te abençoe. lembre-se, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro amarrado é a tipologia de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um excelente fim de semana. Aleluia, Pai! Que Deus te abençoe.